Galera, agora vamos embora pra casa Já resolvemos o que tinha O que tínhamos pra resolver O que tínhamos Cidade com centro Praticamente deserto Que é o que É pra ser feito pela recomendação De vigilância epidemiológica Pra evitar qualquer Risco de contaminação Quanto mais pessoas Tiverem aglomeradas Mais a possibilidade De propagação do vírus Covid-19 Até o momento Esperamos que não venha a ter Tiverem aglomeradas A partir de Tiverem aglomeradas A CIDADE NO BRASIL 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 E FUI CIDADE NO BRASIL